Olá pessoal, tudo bem? Sou o Francis Nunes do Encantadores de Pessoas. Estou aqui de volta com a nossa videoaula sobre credibilidade, como construir uma credibilidade forte e quais os cuidados precisamos tomar para que a nossa credibilidade não seja afetada, destruída ou enfraquecida com o uso inadequado das redes sociais, das mídias sociais e das redes sociais que a gente utiliza. Então eu comecei essa sequência de vídeos falando sobre o que é credibilidade. Só para retomar aqui, a credibilidade é uma qualidade, é um atributo, é uma característica de quem é crível, ou seja, é uma característica que faz com que as pessoas acreditem em você. É confiabilidade, ou seja, qualidade na confiança que as pessoas têm em você. E isso é conquistado, isso é trabalhado e conquistado, mas da mesma forma que é conquistado, você pode perder. Com uma diferença, para você conquistar a credibilidade, você demora mais do que para você perder a credibilidade. É muito mais fácil perder a credibilidade do que você construir a credibilidade. Por isso que eu estou aqui para passar essa aula para vocês, com as coisas, dividir essas coisas que eu tenho aprendido aí nas minhas pesquisas sobre argumentação, sobre como encantar as pessoas, sobre como influenciar as pessoas. E no primeiro vídeo eu falei sobre as postagens, que temos que tomar cuidado com as postagens que nós colocamos no Facebook, para que a nossa credibilidade não seja comprometida ou destruída, evitar colocar os vídeos com conteúdos negativos, também sobre negatividade em geral. E eu queria acrescentar que você também se posicionar, dependendo do posicionamento político que você colocar nas mídias sociais, você também pode criar um desconforto e comprometer a sua credibilidade também. Porque assim, quando você fala da política, você vai ter um grupo de pessoas que podem, um grupo que pode estar dentro do seu público-alvo, dentro do seu avatar, e essas postagens vão reforçar a credibilidade dentro desse grupo, pode ser que sim, mas dentro desse mesmo grupo pode ter gente que tenha posições políticas diferentes da sua. E dependendo da forma em que você se posicionar, esse grupo que é diferente pode não mais olhar para você com a mesma credibilidade que olhava antes. Esse posicionamento político tem que ser também muito bem cuidado, temos que ter bastante cautela na hora de fazer esses pronunciamentos e essas postagens com posicionamento político. Isso porque as pessoas vão olhar, principalmente a maneira com que você está se posicionando. Uma coisa é você se posicionar politicamente, e outra coisa é você se posicionar politicamente com certa agressividade, com certa intolerância, e a mesma ideia se aplica também aos textos e às postagens de cunho religioso. Então precisa tomar um cuidado de ver como que você está fazendo essas posições. A primeira pergunta que eu falo, na verdade, que eu faço para você é, você precisa fazer esses pronunciamentos? Tem um objetivo claro para fazer essas posições, para essas tomadas de posições na internet? Você sabe exatamente o que você quer com essas tomadas de posicionamento, né? Essa é a pergunta principal, porque nós vamos perceber que muitos dos posicionamentos políticos, religiosos, às vezes não agregam em nada para nós, não tem um objetivo claro. Às vezes nós fazemos por fazer, ou porque recebemos alguma coisa interessante, e aí vamos reproduzir dentro do que nós acreditamos. Mas e aí, tem em relação ao seu objetivo final, ao que você está construindo na mídia social, essas postagens, esses posicionamentos públicos que alcançam muitas pessoas, às vezes nós não temos nem como saber quantas pessoas nós atendemos, será que para o seu objetivo esse posicionamento é importante? Será que para construir a sua credibilidade esse posicionamento é importante? Ou será que esse posicionamento pode comprometer a sua credibilidade? Então, essa é uma pergunta fundamental que nós temos que fazer. Dependendo da abordagem que você escolher para esses posicionamentos, você pode se complicar. Muitas pessoas utilizam uma abordagem muito agressiva para tratar dessas coisas, tanto da política quanto da parte religiosa. E aí há um afastamento visível das pessoas que não concordam com essa abordagem, não é nem com o posicionamento, é com a abordagem, a maneira com que o posicionamento é feito. Então, temos que tomar cuidado com isso, com essas questões religiosas e políticas e a maneira com que nós vamos nos posicionar, porque isso pode afetar, sim, a nossa credibilidade. Pode fazer com que a credibilidade construída durante longos anos possa se perder para algumas pessoas e você ser prejudicado no resultado final. Então, cuidado. Temos que tomar cuidado com o seguinte. Você está assistindo e compartilhando ou curtindo coisas de conteúdo negativo ou destrutivo? Isso é uma pergunta que você tem que saber claramente, tá ou não tá? Precisa responder para você perceber que a credibilidade pode ser melhorada. Você pode melhorar, as pessoas podem gostar mais de você ainda. É assim que começa o encantamento nas pessoas. Suas mensagens possuem algum tipo de ódio ou incitação ao ódio? Você tem postado coisas que levam as pessoas a sentirem ódio de outras pessoas ou a sentir ódio de alguma coisa? Então, você quer propagar o quê? Você quer propagar amor, crescimento ou você quer propagar o ódio e a destruição? A outra pergunta que eu tenho é... Você tem postado notícias sensacionalistas que não agregam em nada e só contribuem para o mal? Se você está também compartilhando essas coisas sensacionalistas de cunho negativo, também está contribuindo para que a sua credibilidade seja comprometida. E a última pergunta para essa primeira parte é... Será que você não está ferindo os valores das outras pessoas de maneira agressiva? Essa é uma pergunta também que precisamos tomar bastante cuidado. Porque se você estiver agredindo as coisas que as pessoas acreditam como correta no Facebook, você também vai ter a sua credibilidade alterada. Porque nós não precisamos ser agressivos para nada. Então, eu vejo muita coisa também no Facebook nesse sentido. Então, tomem cuidado com isso, ok? Para dar continuidade, eu digo... Se você está fazendo algumas dessas coisas, pare de fazer. Tudo bem? Vamos para a segunda parte. Vamos falar um pouquinho mais dos seus compartilhamentos. Os compartilhamentos, eles também... Às vezes, eu percebo... Eu já percebi em mim isso. Nós compartilhamos, às vezes, as coisas meio que sem pensar na real mensagem que tem a postagem, né? Aquela mensagem. No meu treinamento em Cantadores de Pessoas, uma coisa que eu faço questão de passar é a ideia de ter a diferença entre texto e discurso. Então, o texto é aquela parte superficial que traz a primeira mensagem para as pessoas, para a gente estabelecer uma comunicação. Mas, por trás disso, existe o discurso. E o discurso é a real mensagem, é o real valor que essa mensagem quer trazer. Então, por exemplo, se nós estamos numa sala quente, existe um ar-condicionado, o ar-condicionado está desligado por uma questão de educação, às vezes, ou ficar meio sem jeito de pedir para o anfitrião ligar o ar-condicionado, nós produzimos com bastante frequência a seguinte frase. Nós olhamos e falamos assim, nossa, está um calor na sala. Então, nossa, está um calor na sala, é o texto. Mas, por trás desse texto, existe um pedido, que é, por favor, liga o ar-condicionado, porque está quente demais e o ar-condicionado vai nos ajudar. Grosso modo, é assim que nós temos a ideia de texto e discurso. Mas as pessoas não tomam cuidado com isso também na internet. E acabam compartilhando mensagens, que no texto até é bonito, mas o discurso traz informações ou mensagens ou apelos totalmente contrários, negativos e que, ou que levam ou permitem aos leitores produzirem leituras diferentes daquela que você gostaria que as pessoas fizessem de você. Então, uma vez eu vi uma figura, uma mão segurando uma corda, ela está toda machucada e a mensagem diz assim, Às vezes é melhor deixar ir do que persistir na dor. Ok, essa mensagem é bonita, é tranquila. Mas veja bem, é uma mensagem que, às vezes, pode levar as pessoas a associarem que você está passando algum momento de dor muito grande e que você está nesse processo de largar a corda, deixar as coisas andarem para parar de te machucar e, às vezes, não é isso que está acontecendo. Então, as pessoas, às vezes, ficam preocupadas com você, ficam pensando, será que está acontecendo alguma coisa com o Francis para ele postar dessa maneira, essa figura? E aí as pessoas já começam a pensar as coisas negativas em relação a você. No meu treinamento Cantadores de Pessoas, eu também falo sobre a física quântica. E, em relação à física quântica, pessoas ficarem olhando ou pensando coisas negativas de você, que está acontecendo coisa ruim com você, não é bom, não é legal que isso aconteça. Então, esse é um problema também que nós temos que tomar cuidado. As coisas que nós estamos compartilhando, será que o que nós estamos compartilhando não está dando margem para as pessoas pensarem assim de nós? Será que ele está com algum problema? Será que ele está com um relacionamento comprometido? Será que ele está triste? O que será que está acontecendo com ele agora? Em vez de dar aquela ideia de que nós estamos bem, que nós estamos prosseguindo. Outra coisa que as pessoas podem pensar, ver uma publicação dessa, é que você está se vitimizando, está se dando de coitadinho. Ai, está doendo, acorda aqui, vou soltar a corda para poder prosseguir. Então, do mesmo jeito, é ruim estar atrapalhando sua credibilidade. Ai, mais uma vez eu falo, as pessoas podem falar, Francis, mas isso você está sendo rigoroso, né? Você não está tendo, você está pegando muito pesado. Não, eu não estou pegando pesado, eu não estou sendo rigoroso. Eu estou falando a verdade para vocês, baseado em estudos, em pesquisas científicas, né? Esses compartilhamentos, em nada, vão acrescentar na construção da sua credibilidade. O Facebook não é o lugar de fazer desabafo, para se desabafar. Não é, né? O Facebook é público, você desabafa com pessoas que você tem mais intimidade, que conhece você, aí você consegue desabafar. Mas no local público, compromete a sua credibilidade, infelizmente, né? O que nós fazemos com essas publicações é abrir possibilidades de leituras diferentes das pessoas que estão nos acessando e nos enxergando. Elas podem ler o que quiser. Então, temos que tomar cuidado com aquele efeito texto e discurso. O que o texto diz, mas o que está por trás disso aí? Como que você vai saber o que está por trás? Você tem que observar a mensagem e a posição da mensagem na história. Você tem que ver aquela mensagem e ver quais os valores que tem por trás dela. Tudo isso, no nosso treinamento Encantadores de Pessoas, você aprende a fazer efetivamente. Mas, de seguir essas instruções que eu estou passando agora, você já vai melhorar bastante. Você vai perceber que dá para você construir a credibilidade e brecar a parte de comprometimento de credibilidade na mídia social. Se alguém posta algo triste, deprimente, de ódio, de revolta, polêmico, e você curte, você está dando permissão para a pessoa pensar que você está naquele grupo das pessoas que agem desta forma. Então, tem que tomar conta da nossa imagem. Tem que pensar no que vai postar, tem que analisar o que vai compartilhar, tem que analisar o que vai curtir para poder construir uma imagem positiva. sua no Facebook para criar ou reforçar a credibilidade, tá bom? Então, porque é aquilo que eu falei, a credibilidade demora para você construir, às vezes demora bastante tempo, mas para você perder, basta uma postagem negativa. Então, tome cuidado com isso. Por exemplo, eu vi uma postagem também, estou aqui no meu computador olhando, que eu fiz a minha preparação aqui, e tem assim, uma postagem, uma figura e tal, aí está, livros, só uma página, aí tem filmes, só um episódio, e cama, que é dormir, só cinco minutos. Ok, estamos brincando? Tá, mas veja bem a mensagem que está dando nesse texto aqui. Que a pessoa que está passando isso aqui gosta muito de dormir, não lê, porque só lê uma página, e também não segue filmes quando se propõe a seguir. Então, quando é um seriado, é só um episódio. Qual é a mensagem por trás de tudo isso? Que a pessoa que postou isso, ela tende a ser uma pessoa imediatista. Ela não consegue ler o livro, porque é uma página e parou, e já vai fazer outra coisa. Ela não vai até o final de um seriado que ela se propõe a ler, e o que ela gosta, na verdade, é de ficar dormindo. Então, ela troca tudo, troca o livro, por exemplo, pelo sono. É engraçado? Ok, pode até ser. Mas olha só, inconscientemente, as pessoas vão ler isso que eu acabei de falar para vocês. Inconscientemente, elas vão ler e vão pensar isso de você, e aí é que sua credibilidade começa a reduzir, a se reduzir, né? Aí eu vi também outros compartilhamentos com essa mensagem aqui, você deve ter visto também, olha só. Quando compartilho algo, é somente porque achei legal ou engraçado. Não é porque estou passando por isso ou aquilo, e muito menos mandando indireta. Facebook é para passar o tempo, não para expor a minha vida. Então, mas veja só, se existe alguém preocupado com isso e passando essa mensagem no Facebook, é porque, com certeza, alguém já teve essas impressões que eu acabei de falar em relação a alguma coisa que essa pessoa postou. Então, a pessoa se sentiu na obrigação ou no direito de colocar um aviso no Facebook, dizendo, olha, não é isso que eu penso, eu só estou achando engraçado. Mas veja só, inconscientemente, as pessoas acabam associando o que você posta de negativo à sua imagem também, fazendo que a sua imagem fique também negativa. Não adianta colocar esse aviso. Aliás, colocar esse aviso aqui é mais um problema que afeta a credibilidade. As pessoas falam, olha, nossa, está vendo, está brigando, porque provavelmente alguém falou alguma coisa e ela não gostou. Infelizmente, as pessoas vão ler. O que você posta, se for negativo, infelizmente as pessoas vão ler. E se for positivo, ótimo, as pessoas vão ler e vão associar a você e a sua credibilidade vai ficar mais tranquila. Recentemente, eu também recebi uma imagem de um cachorro com um presunto no focinho. Bem engraçada a imagem. E lá estava falando que o dono entrou na casa dele em chamas e pegou o cachorro, com o rosto todo queimado. E até parecia, a princípio, você olhando, que fosse essa a ideia também. Mas, na verdade, tinha um presunto no focinho do cachorro. E aí eu achei interessante, abri e comecei a ler os comentários. E alguns, claro, muita gente sacou que era um presunto, mas tinha muita gente que postou lá, aí, coitadinho, nossa, que legal que ele salvou. Ou seja, a pessoa nem parou para analisar, nem parou para ver a figura direita. Ela bateu o olho, olhou aquilo, tal, já comentou, já compartilhou, já curtiu. Percebe? E aí, desse jeito, ela está dizendo o quê? As pessoas vão olhar para isso e falar assim, nossa, olha que pessoa, olha, nem olhou direito. Ou seja, uma pessoa que não analisa, ou uma pessoa tola, porque não está prestando atenção no que está fazendo, ou o que posta, ele nem está aí, não está nem aí para nada e tal. E isso é comprometer a credibilidade. Então, temos que prestar atenção nessas coisas, para não ter esse problema e passar essa vergonha. Outra coisa importante são as fotos que nós tiramos, os filmes que nós fazemos e o fundo. Percebe que aqui nós estamos falando com uma mesa, só aparece a mesa, o computador que eu estou usando para dar aula, e atrás tem um fundo bege e só. Mas imagina se eu estivesse dando essa aula com o fundo todo descascado, com parede quebrada, ou com figuras que não têm nada a ver com a aula que nós estamos tendo. Imagina como que isso ia ficar difícil e comprometedor. Já imagina? O Franz dando uma aula e aí a parede de trás está toda descascada. Mas veja só, eu vejo muita gente tirando foto assim. Pessoas que querem associar a sua imagem, a prosperidade, a sua imagem, a sucesso, coachings, por exemplo, psicólogos, e aí não tem essa preocupação, e aí tira aquelas fotos em lugares assim totalmente comprometedores, feios mesmo, que dizem totalmente o contrário do que a pessoa quer mostrar para os outros. Então isso também pode comprometer bastante a construção da credibilidade. Temos que tomar cuidado com isso. Você vai tirar uma selfie, você vai tirar uma foto para postar nas mídias sociais, então você precisa se preocupar com o fundo, você precisa se preocupar com a roupa, com a vestimenta, você precisa se preocupar com vocês. Você sabia que na parte de argumentativa, quando nós estudamos argumentação, um ponto fundamental para você passar uma imagem boa, para as pessoas entenderem você como uma pessoa inteligente, como uma pessoa de alto nível de inteligência, a primeira coisa que elas olham é se você está bem arrumado, se você está bem afeiçoado. Engraçado, né? Vocês podem falar, ah, Francis, mas você está dizendo isso? Mas você está falando que só as pessoas que são bonitas, que são tidas como inteligentes? Não, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que as pesquisas científicas comprovam. Nós temos aí o pesquisador Cialdini, que trabalha com persuasão. Ele tem o livro As Armas da Persuasão. E ele diz lá que as pesquisas mostram que pessoas bem arrumadas são consideradas, sim, por outras como inteligentes, como competentes. Então, isso é importante. Então, do mesmo jeito que a sua imagem é importante, você precisa cuidar de você. A mulher precisa usar aquela maquiagem legalzinha, cabelo bem penteadinho, o homem, barbinha feita, né? Cabelo penteado. Isso é importante, né? Para que sua credibilidade seja reforçada. Então, quando você for fazer sua selfie, quando você for tirar sua foto, preocupe-se com isso também. Preocupe-se para não ter o problema de comprometer a sua credibilidade em relação a isso, ok? Essa é a segunda parte, né? De três que nós temos sobre como construir sua credibilidade e evitar com que a sua credibilidade seja comprometida ou destruída pela internet ou na internet, nas mídias sociais. Nós vamos nos ver no próximo vídeo, que é o último que nós estamos fazendo. O primeiro é um vídeo de oito minutos. Esse aqui é um vídeo de uns 20 minutos. O próximo, mais um vídeo, mais um vídeo. E aí nós temos finalizado essa aula sobre construir a credibilidade, tomar cuidado para que a credibilidade não seja comprometida por falhas nossas nas mídias sociais. Vamos nos ver no próximo. Se você gostou dessa aula, compartilha com seus amigos, passa para eles também aprenderem essa questão da credibilidade. Deixe seu comentário aqui também, que nós vamos ficar muito felizes com o seu comentário. Se você gostou, se você não gostou, se quer dar ideia para a gente, para colaborar com as nossas pesquisas, com os nossos trabalhos, deixa o seu comentário aqui. Faça sua inscrição no nosso site, www.encantadoresdepessoas.com.br. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com.br encantadoresdepessoas. E fique por dentro de tudo, ganhe os bônus, os e-books que nós temos disponibilizado para quem está nos seguindo, ok? Fico feliz de você ter visto até agora. Não perca a próxima, a última, terceira e última sequência desta videoaula. E nos vemos por aí. E lembre-se, você é responsável pelo seu sucesso. E aí Legenda Adriana Zanotto